Olá, meus queridos irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra ao seu coração, uma mensagem que vai te fazer entender por que você tem passado por tantas lutas e você ao mesmo tempo será confortado ao saber que Deus está cuidando de tudo, que ele te ama e que ele tem o melhor pra você, amém? E ao final dessa mensagem eu vou orar junto com você, eu creio que juntos nós somos muito mais fortes, eu creio que quando dois ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, essa promessa vai se cumprir, de que o próprio senhor Jesus se fará presente, amém? Eu creio que Jesus já tem feito grandes coisas na sua vida, mas ainda vem muito mais por aí e para isso você não pode querer desistir, você deve olhar para o autor e consumador da sua fé, que se chama Jesus Cristo. Ele já venceu tudo por você, tudo que hoje tem roubado a sua paz, Jesus já carregou ali na cruz, ele sofreu o castigo que você e eu merecíamos e agora ele oferece para cada um de nós uma vida em abundância, uma vida de relacionamento íntimo com o senhor. Então, antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal e não se esqueça de ativar o sininho porque todas as vezes em que eu colocar um vídeo novo, você vai receber a notificação no seu celular, ok? Então, irmãos, pra começarmos a mensagem de hoje, eu quero ler uma passagem que está em Hebreus capítulo doze, o versículo onze, olha o que diz, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida pra Jesus, quando nós o recebemos como senhor e salvador, nós deixamos de ser apenas criaturas de Deus e nos tornamos filhos de Deus. E apesar da nossa infidelidade e de não merecermos nada, o senhor nos adotou e o senhor nos fez membros da sua família. Como é bom viver esse amor, saber que nós pertencemos ao senhor, não é verdade? É um amor inexplicável que vai muito mais além do nosso entendimento. E aí vem a questão que eu quero trazer pra você hoje. Deus se tornou o nosso pai e agora somos seus filhos amados. E assim como todo pai quer que o seu filho ande pelo caminho correto, Deus o nosso pai, ele quer dar o melhor pra nós, mas ele quer também que nós vivamos em obediência, honrando a sua palavra e assim colhamos os frutos bons. Mas se o filho faz algo de errado ou tem se comportado mal, o que que o pai tem que fazer? Ele tem que disciplinar o filho, corrigindo ele para que no futuro ele não sofra com as consequências das suas atitudes erradas e é por isso que nós acabamos de ler que Deus nos disciplina e essa disciplina em primeiro momento não é algo bom, a gente não gosta de ser corrigido, então isso não é fácil, mas o pai toma essa atitude porque ele nos ama e porque ele se importa conosco, amém? Nesse mesmo livro de Hebreus capítulo doze diz que se nós não somos disciplinados é porque nós não somos filhos, mas se nós temos recebido a disciplina do senhor é porque ele nos ama e porque ele quer o nosso bem. Então, irmãos, por mais que seja difícil ser corrigido, por mais que o Espírito Santo, ele fique ali nos convencendo do pecado, é para o nosso bem, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos muitas vezes, nós tomamos decisões erradas, desejamos aquilo que é pecado e nós nos comportamos muitas vezes de uma maneira que não agrada ao senhor e é lógico que Deus que nos ama, ele não ficaria de braços cruzados, vendo tudo isso acontecer. Então, Deus vem, nos disciplina, nos corrige, para que nós possamos voltar ao caminho certo. Eu confesso que o Espírito Santo já me corrigiu muitas vezes e é sempre assim que Deus faz, primeiro Deus fala com você, Deus te corrige, talvez ao ler a palavra de Deus, talvez durante a oração ou até mesmo no dia a dia, o Espírito Santo vem sempre confrontando aquilo que você está fazendo errado, ele vai te convencendo a voltar para o senhor e se você tapar os ouvidos para o Espírito Santo, você vai se afundar cada vez mais no pecado, as consequências podem ser desastrosas e eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo já passaram por isso. As pessoas que se desviam dos caminhos do senhor sempre voltam arrependidas, porque não tem como você viver longe de Deus e viver tranquilo e feliz sem ter a sua consciência pesada, porque se você tem o Espírito de Deus dentro de você, o Espírito Santo sempre vai te convencer, você nunca terá paz ao pecar, você sempre vai sentir aquela sensação ruim quando cometer um pecado, mas aí eu te pergunto uma coisa, e se não fosse dessa maneira? Aonde nós estaríamos hoje? E é por isso que nós temos que glorificar a Deus, porque ele cuida de nós, ele nos ama, mesmo que muitas vezes ele tenha que puxar a nossa orelha, mesmo que muitas vezes ele nos discipline, amém? Nós precisamos entender que Deus, ele sabe o que é melhor pra nós, nós não conseguimos enxergar um palmo a nossa frente, mas Deus enxerga o futuro, ele sabe o que pode acontecer se nós não tomarmos as decisões certas. Vamos analisar, por exemplo, os hebreus que foram libertos da escravidão do Egito por mais de quatrocentos anos, através da vida de Moisés. Aquele povo, quando foi liberto, quando atravessou o mar vermelho, a pés enxutos, mesmo assim, eles não aprenderam a lição e Deus disse que aquele povo era um povo de coração duro, um povo rebelde e eles colheram as consequências. Eles atrasaram os planos de Deus pra vida deles por quarenta anos, em que ficaram ali no deserto, rodando e rodando, tudo por causa da desobediência, tudo porque eles eram teimosos, eles eram rebeldes, reclamões, eles nunca se submetiam ao senhor e mesmo assim, Deus supriu todas as suas necessidades, Deus cuidava deles, de manhã, eles tinham uma nuvem que andava sobre eles, para não deixar que o sol os queimasse e de noite, uma coluna de fogo se acendia para que eles sentissem o calor, a proteção de Deus. Isso mostra que Deus é fiel e que Deus nos ama. Ele nunca nos abandona, mesmo quando estamos fazendo coisas erradas, mesmo quando estamos em desobediência, mas isso não quer dizer que nós estamos experimentando o melhor. O melhor de Deus não é no deserto, irmãos, mas o deserto é necessário, porque nós somos teimosos, nós falhamos muitas vezes e eu não sei quanto a você, mas eu já perdi as contas de quantas vezes, quando eu era adolescente, eu fui rebelde com os meus pais e eles tiveram que me disciplinar, mas com o passar do tempo, eu fui chegando a conclusão de que eles sempre estavam certos, eles faziam aquilo porque eles me amavam e por isso, meus irmãos, eu quero orar por vocês nesse sentido, para que Deus possa trazer o conforto, consolo, mas que vocês possam mudar de vida, assim como eu tive que aprender na dor muitas vezes, muitos de vocês tem que aprender também de uma vez por todas que vale a pena obedecer ao senhor, amém? E eu quero ler com você uma última passagem, eu amo essa passagem, irmãos, porque ela me conforta muito, está lá em Jó, capítulo cinco, o versículo dezessete e o dezoito, que diz assim, como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto, não despreze a disciplina do todo poderoso, pois ele fere, mas dela vem tratar, ele machuca, mas suas mãos também curam, amém? Então é isso, irmãos, Deus permite sim o sofrimento, as feridas abertas, mas ele promete que ele cura na hora certa e esse processo de cura começa quando você decide romper com o passado, romper com pecado e obedecer a voz do senhor. Então agora nós vamos orar, se você puder, você vai fechar os seus olhos e eu quero orar junto com você, amém? E no final da oração, eu peço que você não saia do vídeo porque eu tenho um recado muito importante pra você, ok? Então vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade, por mais um dia de vida na tua presença, como é bom, senhor, ouvir a tua palavra, como é bom, senhor, nos refugiarmos em ti, porque o senhor é a nossa fortaleza, o senhor é a nossa rocha eterna, o senhor é aquele que cuida de nós em todos os momentos. Senhor, muito obrigado pela tua graça, porque se não fosse o teu acolhimento, nos momentos difíceis, eu não estaria aqui. Deus, quantas vezes eu quis me desviar, quantas vezes o pecado falou mais alto, quantas vezes eu quis tampar os meus ouvidos para a voz do Espírito Santo, mas o senhor teve misericórdia de mim. Senhor, por isso eu te peço nesse momento em favor deste irmão e desta irmã que tem orado junto comigo, meu pai, todos os dias. Ó, senhor, como tem sido difícil pra eles, pai, vencer as tentações, vencer as provas desta vida. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, nos ajude, senhor, a olharmos para as dificuldades, recebendo-as como disciplina, recebendo como um aviso do senhor de que o senhor nos ama e que o senhor está atento a cada um de nossos passos. Ó, senhor, venha nos conduzir nos teus caminhos, venha nos ajudar a tomar as melhores decisões na vida, que a gente não venha, meu pai, nos afastar nem pra esquerda e nem pra direita, que nós possamos cumprir a tua vontade e que o senhor tire de nós todo o desejo pelas coisas da carne, todo o desejo pelas coisas deste mundo, que o senhor nos ajude a viver em obediência, porque só assim nós desfrutaremos das bênçãos da herança do senhor pra nós. E senhor, eu te peço agora que o senhor não deixe que nenhuma ovelha se perca, mas que o senhor possa ir atrás delas, ó Deus, que o senhor possa resgatá-las e essa pessoa que está me ouvindo, que se sente tão fria, tão vazia espiritualmente, Jesus venha preenchê-la com a tua graça, com teu amor, que a tua presença possa acompanhá-la durante todo esse dia, durante toda a sua vida, que ela nunca mais, pai, possa se afastar de ti, por isso eu te peço, tira do caminho dela as más amizades, tira do caminho dessa pessoa, todo o pecado, toda a ilusão deste mundo e que o senhor coloque pessoas de Deus no caminho dela. Em nome de Jesus, meu pai, e que o senhor coloque também em nosso próprio coração, o desejo de te buscar, de orar, de meditar na tua palavra, que a cada dia nós possamos nos deleitar na tua presença, porque a promessa do salmo trinta e sete diz que aqueles que se deleitam no senhor, o senhor concede os desejos do seu coração, aleluia, senhor, muito obrigado, senhor, porque sem ti, nós nada podemos fazer e se estamos aqui hoje, foi somente porque o senhor foi gracioso, misericordioso e amoroso. Em nome de Jesus, que eu oro e eu já te agradeço por tudo que o senhor irá fazer em nossas vidas. Amém, glória a Deus. Oh, meus queridos irmãos, como é bom buscar o senhor, não é verdade? A gente sente uma paz, é como se Deus tomasse o rumo da nossa vida e a gente se sente muito mais confiante. Mas irmãos, eu sei que no dia a dia, muitas coisas começam a mudar. A maioria das pessoas não consegue manter uma fé viva, elas não conseguem viver em obediência a palavra do senhor e por elas não obedecerem esses princípios da palavra, as coisas começam a dar errado e a pessoa se sente perdida e frustrada. São tantos problemas na família, não é verdade? Problemas com dinheiro, problemas de relacionamento, aí vem a solidão, a carência, tantas coisas que enfraquecem a nossa fé. E pode ser, meu irmão, que você esteja passando por isso e eu sei que muitas vezes isso acontece porque você não tem praticado os princípios da palavra de Deus. Você até tenta, você acredita que agora vai dar certo, mas parece que tem algo que te impede. É como se algo puxasse o seu tapete justamente naquela hora que você tinha tomado a decisão de fazer tudo novo a partir de agora. Irmãos, eu sei do que vocês estão passando porque, durante muitos anos da minha vida, eu não conseguia ter mudanças reais, mudanças que me fizessem crescer espiritualmente, que fizessem com que eu tivesse uma vida muito mais feliz e abençoada. E depois de tanto tempo, de tanto sofrimento, eu aprendi uma maneira simples e prática de caminhar com Deus, de aprender qual é a vontade dele pra minha vida e como entender a sua palavra. E foi por causa disso que eu criei um movimento chamado Jornada da Fé, onde eu tenho ajudado milhares e milhares de pessoas a ter uma vida de intimidade com Deus e começar a prosperar em todas as áreas da vida. E como funciona a Jornada da Fé? Você terá acesso a três livros que eu escrevi e você vai ler eles um após o outro. O primeiro livro é o Momento com Deus, onde você vai entender a palavra de uma maneira muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. E nele você encontrará uma mensagem pra cada dia do ano e todas elas são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está precisando. E aí depois eu escrevi o livro Vida de Oração, é um livro que vai mudar os seus sentimentos, vai curar o seu coração e vai dar direção pra sua vida. Nele você vai direto na oração que você precisa. Oração pra ansiedade, oração pra depressão, sentimento de culpa e tantas outras orações que vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, você terá o livro Minutos de Paz, que vai te mostrar como agradar a Deus. Ele vem com tarefas fáceis pra você colocar em prática no seu dia a dia, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, ok? E eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra você ter acesso no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor muito acessível e assim você estará contribuindo com o meu ministério para alcançarmos juntos mais e mais pessoas a ouvirem o evangelho, amém? Então é só você fazer o seguinte, clique agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, no primeiro comentário ou você vai acessar diretamente aí no seu celular, WWW ponto Jornada da fé ponto com ponto BR, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber agora mesmo no seu e-mail esses três livros que eu escrevi. Então clique no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente e não se esqueça de compartilhar esta oração com seus amigos e familiares. Deus abençoe, um grande abraço.